Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E hoje, gente, eu trouxe aqui pra vocês um lote incrível, com 40 peças. Esse lote está saindo a R$ 3,00 cada peça e eu envio pra todo o Brasil. O frete é por sua conta, tá bom? Mas está valendo muito a pena. A primeira peça, gente, é esse vestido aqui, olha, ele é um vestido azul todo na renda. Olha que maravilhoso que ele é, gente. Olha só, espero que dê pra vocês verem certinho. A frente dele é assim e ele vai vestir quase um G, se não vestir um G, tá? Veste um G assim, porque ele dá uma esticadinha. Qualquer dúvida, já me chama no WhatsApp. Se você quer esse lote, já me chama no WhatsApp correndo. Porque hoje é literalmente a última chance, tá, gente? Hoje é literalmente o dia que eu entro de férias. Então, a partir de hoje, eu não estarei atendendo mais pra envios pelo correio, tá? A próxima peça é essa calça aqui, meninas, ó. Eu acredito que ela deve vestir um 34, tá, gente? Tem aqui, ó, tamanho M. Então, provavelmente vai ser um 34 mesmo, olha. Na cor caramelo. Olha que fofa dessa calça, gente. Muito linda. E ela é jeans, tá? E eu vou ir passando esse lote, gente, bem rápido. Pra quê? Pra esse vídeo ficar bem curtinho. Pra eu conseguir liberar o mais rápido pra vocês no canal, tá? Essa aqui é uma blusa no tecido arrumadinho. Ela vai vestir um GG. Aí, ela é aquela blusa, gente, que tem decote na frente. Olha que fofa. Ela vai ficar com um decotinho assim, olha. Tá? Maravilhosa. Várias pessoas procuram muito, né, gente? As peças maiorzinhas. Essa aqui é uma saia, olha, gente. Na malha. Essa saia daí é vestir um G também. É uma saia mais compridinha, ó. Na malha fria, tá? Ó. Aí, eu vou passando bem rapidinho pra vocês verem as peças. Pra vocês verem tudo, gente. Eu tô logo na correria aqui, sabe? Enfim. A próxima peça é essa calça jeans, gente, no tamanho 40. Ela é da Blue Steel. Ó, uma calça super alta. Ela é maravilhosa. É um jeans lindo. Aí, o detalhezinho que ela tem, gente, é isso aqui, olha. Que é esse negocinho que é tipo ferrugem, sabe? Quando a peça fica parada. Ou, às vezes, encosta um metal. Aí, tem um produto que você tira aqui. Ou, talvez, a pessoa nem possa notar. Porque eu, por exemplo, eu usava essa calça mais dobradinha, sabe, gente? Assim, ó. Que eu gosto de usar pra mostrar o ossinho, sabe? Do pé. Então, ok, gente. E aí, aqui, olha. Atrás, eu acho que eu já mostrei pra vocês que ela é assim, né? Ela vem com esse cinto, gente. Fica super estiloso, sabe? Ela vem com esse cinto. E aqui, ela tem um furinho, ó. Tá? É um furinho que dá pra você arrumar aí também. E a calça vai ficar perfeita, meninas. A próxima peça, meninas, é mais uma calça, gente. É essa calça aqui, olha. Numa cor linda. Essa calça lembra até um infantil, tá, gente? Ó, tamanho 12. Tá? Que é essa calça. Lembra um infantil. Mas ela é tamanho 12, com destróide, olha. As menininhas amam esse estilo de calça, né, gente? Ó. Ela tem esse destróide aqui, tá? E aí, atrás ela é assim. E na frente ela é assim. E ela vem também, ó, com esse negócio aqui, ó. Esse ajuste, gente. Isso aqui, pra quem é magrinha, pra menina que é magrinha. Nossa, ajuda demais. A próxima peça, gente, é essa blusa aqui, ó. Que ela vai vestir um M, tá? Confortável. Deixa eu ver se ela estica. Ela estica, então, provavelmente, vai quase chegar em um G, tá? Meninas, tem peça aqui, gente, de 3 reais. Compensando demais. Todas, né? Na verdade. Essa aqui é uma camisa da Hering, olha. Da Hering no XG. É uma camisa muito bonita no tecido, gente. Olha que linda. Maravilhosa. E ela tem um negocinho aqui, ó. Pra você deixar a manga mais curta, tá? Eu amo isso em camisa, que dá pra usar nos dias um pouco mais quentes, né? A próxima peça é essa blusinha aqui, olha, menina. Super fofa, que vai vestir um M. Olha que coisa maravilhosa, gente. É uma pecinha que está linda. A próxima peça, meninas, é um bode no G. Olha, gente. G ou GG, tá? Ó. Ele é na malha grossa, é uma malha que parece um crepe. Aquela malha que é mais, assim, áspera, sabe? Uma coisa assim. Eu gosto sempre de olhar essa parte aqui, meninas. Está conservado. Isso aqui está muito conservado. Até aí na frente ele tem esse detalhezinho de fitinho, né, gente? Oi, meu amor. O que foi? Olha quem está aparecendo aqui, gente. Olha aqui, tias, quem está aparecendo. Tirar. Tirar o quê? Deixa a mamãe parar um pouquinho aqui. Chinelo? Isso. Já ajudei o pingo da mamãe que estava com a frepinha no pé, sabe? Porque ele estava andando descalço por aí no quintal. Aí eu falei para ele, ó, coloca o chinelo para evitar disso. Olha só, gente. A próxima peça é essa saia aqui, meninas. É uma saia longa, gente. Colorida. Ela é forrada por dentro, tá? Longa, maravilhosa. Eu amei a estampa. E alta, esse estilo crepe, tá? Aqui, olha, gente. Ela vem com esses negocinhos aqui, assim, ó. Mas aí é só você pegar a tesoura e tirar, tá? E cortar, olha, para ficar bem retinho, tá bom? Ó, ela vem com elástico. Então, é uma saia que está muito bonita, gente. A próxima peça é essa daqui, meninas. Olha, que é esse macaquito aqui, ó. Está até soltando aqui, ó. É um macaquinho, gente. Ele tem esses detalhes aqui, assim, ó. Olha que fofinho. E aí ele veste tamanho P, viu? P ou M, ó. Olha só, que fofura. Um macaquinho. A próxima peça, vamos lá, gente. É essa camisa no Animal Print. Olha só, uma camisa muito linda que vai vestir um jeito, tá? Ó, no Animal Print. E o tecido dela lembra um setinho, uma coisa assim, tá, meninas? Vamos lá, porque a hora está passando. E eu preciso fazer esse vídeo bem rápido para vocês. Esse é um vestido longo, gente. É um vestido longo preto, tá? Olha só, aqui ele é assim. Ele tem essa estampa floral maravilhosa, olha. E tem essa abertura, né, que é uma fenda de um lado e do outro, tá, meninas? E aqui ele tem esse, essas cruzinhas, tá? Tipo cruzinha, fitinha aí, tá? A próxima peça, gente, é essa saia. Essa saia, ela vai vestir um M, tá? Ó, é uma saia mais compridinha. Uma saia midi, né? Ó, uma saia lápis midi. Com o zíper funcionando, tudo bonitinho, tá? A próxima peça, meninas, é essa blusa que é um bode no tamanho G. É um bode canelado, gente, olha. No tamanho G. Está novíssimo também, tá, meninas? Ó, eu sempre gosto de olhar essa parte aqui. E ele está perfeito. A próxima peça, gente, é essa blusa de malha. Olha só, que está num colorido fantástico, né, gente? A gente fala que veste M, mas pra mim ela veste um G tranquilamente, tá? Aí, ela tem esse negocinho aqui de amarrar. A próxima peça, meninas, é esse shortinho aqui, gente. Olha que fofinho, ó. Ele tem esse negocinho em cima, né? Babadinho em cima e aqui, ó. O zíper funcionando. Deixa eu só confirmar aqui direitinho. Ó, o zíper dele está funcionando de boa, tá? Ó, uma gracinha esse shortinho. A próxima peça, meninas, é essa camisa, gente, no tecido, olha. Ela também vem com esse negócio aqui, ó, de ajustar em cima, tá? De controlar a manguinha. E olha que, olha que estampa fofa, né, gente? Olha, no tecido, é uma camisa muito bonita da Bela Vita, tá? Da marca Bela Vita. A próxima peça, meninas, é essa blusa aqui, gente. Ela tá com um pouquinho de bolinha na frente. Pouca coisa, tá? Ó, ela tem até um pouquinho de ombreira, gente. Olha esse detalhe, meninas, a riqueza dessa blusa, gente. É uma blusa que está muito maravilhosa. Olha só, ela vem com essa etiquetinha aqui, gente, de couro. E aí, aqui, assim, ó, olha que delicadeza dessa blusa, meninas. É só fazer a curadoria nela, gente, pra ficar bonitinha. E eu falei pra vocês das bolinhas, mas olha pra vocês verem. Nem dá pra vocês perceberem direito. E é o tecido mais arrumadinho, tá? Essa é uma peça que, inclusive, eu queria pra mim. Porém, gente, eu quero vender. Eu tenho roupa demais, então, agora é hora de vender. Essa blusa aqui é uma fofura também. Linda, linda. Essa blusa, inclusive, ela tá de marca, tá? Ela é dessa marca aqui, ó, Cavaleira. Olha só. Provavelmente, vocês já ouviram falar. Aí, é uma blusinha super arrumadinha. Na frente, ela é assim, ó. Ela vai servir entre um P e um M, tá, gente? E atrás, ela é assim. Eu amei esse detalhe de zíper aqui atrás. Eu achei que deu um charme. A próxima peça, meninas, é essa calça jeans, gente. Olha, é uma calça jeans da Zara. Olha, ó, essa calça era da minha irmã. Ela até falou comigo assim, Lu, pra você ou pra nossa mãe. Porém, essa calça nem entrou na minha concha, que eu tô mais gordinha, né? Então, ela vai servir aí um 38, tá, meninas? Ó, é uma calça da Zara, nudinhas. Essa parte aqui está perfeita. Olha que linda. Aí, eu ia levar ela pra minha mãe. Minha mãe tá assim, não, Lu, se não te serve, também não me serve. Então, pode passar pra frente. Então, assim, nós estamos fazendo, ó. Passando pra frente. A próxima peça, meninas, é essa blusa que é um charme, gente. Essa blusa é muito estilosa e elegante, gente. É aquela blusa de asa, sabe? Eu chamo blusa de asa. Olha só. Olhando assim, ó. Ela parece um panão, né? Uma coisa, mas olha. Olha, olhando assim, né? Parece um forro de mesa. Um caminho de mesa, vamos dizer assim. Mas ela é assim, tá, meninas? Ó, maravilhosa. Ela vai vestir o G e aí ela tem essa abertura aqui, ó. Pra você colocar um cinto, tá? Vai ficar a coisa mais estilosa da vida, gente. Olha que blusa linda. Ela tem fios de lurex. Eu amo esse estilo de peça, sabe? Principalmente pra ir pra igreja. Uma coisa assim, gente. Então, está maravilhosa essa peça. Eu tô encantada. A próxima pecinha desse lote, meninas, é essa blusa aqui de alcinha, ó. Na malha. Aí, ela tem bojo e a alcinha dela não é regulável, tá? Mas ela está perfeita e ela vai vestir aí entre um P e um M. A próxima peça dessa, desse lote, meninas, é uma peça assim, gente, chique, erésima. Da Forever. Não sei se é Forever 21, né, de Forever Fashion. Mas eu não sei se é da Forever 21, não sei. Ó, tamanho GG, meninas. Ela é no veludo. Olha que peça chique, gente. Ela vem com esse detalhe aqui de metal, olha. Maravilhoso, né, gente, ó. E aí, ela é assim, ela vai vestir. Fala que é GG, mas é porque ela estica, né, gente? Por isso que fala que é GG, que ela estica um pouco. Olha que coisa linda. Essa blusa está novíssima. Ela tem esse detalhe aqui na manguinha, né? E aí, é assim, gente. É uma coisa maravilhosa. Essa blusa está muito linda. A próxima peça, meninas, é uma blusa que é novinha também, tá, gente? É uma camisetinha que vai vestir aí entre um P e M, ó. Uma camisetinha na malha, fresquinha. E ela tem esse negocinho aqui de amarrar. Olha que gracinha, meninas. Fala que é P, gente, mas serve um M, tá? Inclusive, ela dá uma esticadinha. Linda, linda essa peça. A próxima peça, meninas, é essa blusa aqui no tie-dye, gente. Uma camisetinha. Que coisa linda, meninas. Que coisa maravilhosa. Olha só, que blusa diferente, gente. Linda, linda, né? Isso aqui, gente, com jeans, sabe? Fica maravilhoso. A Thay, o tecido dela é estilo uma malhazinha, sabe? Uma coisa assim. A próxima peça é esse vestido que eu estou mostrando para vocês, assim, para ficar mais fácil. Olha, ele tem fenda de um lado, do outro. Ele é no... Na malha, tá? É uma malha de algodão. E ele é assim, ó. Ele vai vestir aí entre um M. Confortável um M, tá, gente? É um vestido na malha longo. A próxima peça, meninas, é essa blusinha, gente, maravilhosa. Que eu só deixei de usar, porque parou de me servir, ó. Tamanho M. Olha que coisa linda, gente. Muito diferente, né? Muito fofinha, colorida, nesse verãozão. E o estilo dela lembra um crepe, tá? Agora, a próxima peça, meninas, é essa peça aqui, ó. Da marca Anjo do Céu, gente. Tamanho M. Está até com a etiqueta. É uma peça que eu tenho certeza que não foi barata. Eu já ouvi falar dessa marca. Tá uma marca mais carinha. Eu só não sei se é uma blusa ou se é uma saia, tá, meninas? Ó. Mas que é fofinho, é. Ó, gente, que gracinha. Essa aqui é a parte de trás. E essa aqui, provavelmente, é a parte da frente, por causa da etiqueta, tá? Quando eu garimpei, eu resolvi garimpar por causa da beleza dela. Ó, que ela tem fios de lurex. É a coisa mais romântica da vida, tá, meninas? Deixem aí. O que vocês acham que essa peça é? Saia ou blusa? A próxima peça, meninas, é essa blusa aqui, olha, gente, no tricô. É tricô mesmo que se fala? Eu acho que sim, né? Ó, é uma blusa no GG, tá? E aí, ela tem esses detalhes aqui embaixo, ó, de estilo furadinho, né? Meio bordadinho. Nessa cor maravilhosa, gente. Por três reais. A maioria dessas peças aqui, meninas, eu paguei entre cinco e dez reais, tá? Nesses bazares que eu vou aí, que eu frequento. Porém, agora eu resolvi fazer esse queimão de final de ano, pra dar uma limpada aqui no quarto. E enfim, tá? Então, é por isso que eu estou vendendo essas peças mais em conta. Mas aqui na minha casa, a maioria delas eu vendia, assim, entre dez, doze reais. As que eu pagava cinco, passava de dez. As que eu pegava de dez, passava de quinze. Por aí, entendeu? Só pra vocês terem uma noção. A próxima peça, meninas, é essa blusinha, gente, no xadrez. Olha só que fofinha. Ela vai vestir o tamanho M. Olha só. Muito fofinha, tá? E ela é, tipo, ela é no tecidinho. A próxima peça, meninas, é essa saia longa, que vai vestir um M. Olha, gente, que bonita dessa saia. Maravilhosa. E ela também é na malha de algodão, tá? Ela tem zíper que abre na lateral. E é assim, gente, uma gracinha. Maravilhosa. A próxima peça, meninas, é essa saia, gente. Essa saia deve vestir um G. Fala que é quarenta, tá? Tamanho quarenta, ó. O tecido dela, lembra aquele cirré, né? Ó. É uma saia muito bonita, no tamanho quarenta. A próxima peça, meninas, é essa calça aqui, gente, ó. Essa calça, que tamanho é que essa calça vai vestir? Ela deve vestir um trinta e oito, tá? Ó, é uma calça jeans, que também está muito conservada, num jeans muito bonito. E atrás ela é assim, tá, gente? A próxima peça é essa blusa na cor nude, que está bombando, no tamanho quarenta e seis, ó. Pra vocês gostam de peças maiorzinhas, no tecido arrumadinho. E olha só que fofura, gente. Que delicadeza aqui na barrinha. A próxima peça, meninas, é essa blusa aqui, gente, ó. Inclusive, essa blusa era até minha. Essa blusa é muito estilosa, sabe? Muito linda. Ela tem a golinha assim, olha, mais... A golinha mais... Não, 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 assim, que fica aí coisinha chique, elegante, assim, ó. Nesse estilo aqui, tá? Ela fica mais elegante. E aí, ela tem tipo asa. Gente, eu usei essa blusa com uma calça de alfaiataria vermelha. Ficou a coisa mais linda da vida. Eu recebi muitos elogios quando eu usei essa peça, ó. E ela fica assim, olha, bem linda, tá, gente? É uma batinha maravilhosa. Num tecido, sabe, mais quentinho. Linda, linda. A próxima peça é uma calça leg, gente, olha. É uma calça leg que vai vestir aí um M, tá? Então, a frente dela é assim e a trás é assim, olha. É uma calça que está muito conservada, tá, meninas? E ela é mais curta, se não me engano. A próxima peça, gente, é uma calça jeans que vai vestir um 34, olha. Está maravilhosa pra vocês. Essa parte aqui está parecendo mais clara, mas ela não está tão clara assim ao vivo, tá, gente? Inclusive, olha, não tem bolinha, não tem nada. Agora ficou até mais escuro pra vocês aí, tá? Essa calça veste aí um 36... Fala que é 36, tá, gente? Então, 34 barra 36, ó. Ela estica um pouquinho e é uma calça que está muito linda também, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho mais uma pecinha aqui, que é essa daqui, ó. Que é essa sainha da Cortelli, gente, ó, de departamento. Tá uma sainha no tamanho 36 na alfaiataria, olha. Mas me conta aí, vocês gostaram desse lote? Porque eu achei incrível, meninas. Eu já vou finalizar esse vídeo aqui pra vocês, pra gravar, pra arrumar esse lote bonitinho, gente. Pra quê? Pra eu fazer uma limpa aqui nesse quarto, tá? Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.